Quem é este? Quem é este? Adão, fugião É semente da mulher Que há de esmagar A cabeça da serpente Quem é este? Quem é este? Perguntar a obra Ele vos afirmará É o rei de Salem O rei da paz Ele, Emmanuel Maravilhoso Conselheiro E Deus pode Pai da eternidade O príncipe da paz Pai da eternidade Pai da eternidade O príncipe da paz Quem é este? 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 O pecado do mundo Ele é o Cordeiro de Deus Ele é meu Senhor Ele é meu irmão Meu Salvador Ele, Emmanuel Maravilhoso, conselheiro e Deus forte Pai da eterna aldeia O príncipe da paz Emmanuel Maravilhoso, conselheiro e Deus forte Pai da eterna aldeia O príncipe da paz Ele é meu Senhor Ele é meu irmão Meu Salvador Ele é meu Senhor Ele é meu irmão Meu Salvador Ele é meu Senhor Ele é meu irmão Meu Salvador Ele é meu Senhor Ele é meu irmão Meu Salvador Ele é meu Senhor Ele é meu irmão Ele é meu irmão Obrigado.